Esta edição da Conferência dos Países de Língua Portuguesa marca o retorno do Brasil à presidência do grupo, função que vai ocupar pelos próximos dois anos. A presidência da CPLP foi transmitida a Michel Temer pelo presidente do Timor-Leste, Tawar Matanhuac. O Brasil deve pautar a atuação à frente da comunidade com base na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que traz 17 objetivos, entre eles acabar com a pobreza e a fome. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia apontar em outra direção. Defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas respectivas populações. Daí a proposta da presidência brasileira da comunidade, que começa hoje de concentrar-se na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento pleno, em suas vertentes econômica, social e ambiental, é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. A comunidade dos países de língua portuguesa foi criada há 20 anos para valorizar e divulgar o idioma e pôr em prática projetos de cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, agricultura, defesa, segurança pública e cultura. Nove países fazem parte do grupo. São cerca de 250 milhões de pessoas unidas pelo idioma. A presença na conferência do português António Guterres, que assume o posto de secretário-geral das Nações Unidas em 1º de janeiro de 2017, ganhou destaque. O presidente Michel Temer disse contar com a atuação de Guterres para que a língua portuguesa se torne uma das línguas oficiais das Nações Unidas. Temer também falou da importância de uma liderança ativa na ONU para a solução de conflitos mundiais. Precisamos de uma diplomacia com os pés no chão, mas com sede de mudança. Esta deve ser a tônica, pensamos nós, daquilo que devemos nós todos os países da CPLP fazer. Precisamos também da abertura ao diálogo e da vocação de liderança, que são, na verdade, sua marca. Sem essas virtudes, não daremos cabo dos focos de tensão e violência que afligem diferentes países. António Guterres deverá ocupar o posto de secretário-geral das Nações Unidas por cinco anos. Em entrevista aos jornalistas, ele falou da importância da comunidade dos países de língua portuguesa na solução dos conflitos globais e defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Não haverá uma reforma das Nações Unidas completa enquanto o Conselho de Segurança ele próprio não se reformar. É evidente que essa é uma responsabilidade essencial dos Estados-membros, mas o papel do secretário-geral deve ser o de procurar facilitar o diálogo para que seja possível avançar num domínio que se tem verificado tão difícil nos últimos tempos.